E aí galera, tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou organizar com vocês a minha escrivaninha E há uns vídeos atrás eu organizei a penteadeira com vocês e eu não tinha escrivaninha ainda Eu até comentei que eu tava querendo comprar porque minha penteadeira é muito pra maquiagem Essas coisas não tem espaço pra estudar Mas agora eu tenho uma escrivaninha Comprei essa gradezinha aqui também pra colocar fotos e anotações Comprei semana passada, então ainda vou imprimir algumas coisas Vou fazer alguns post-its, algumas frases legais pra colocar ali Mas por enquanto eu coloquei meus cachorros, coisas que eu gosto Bom, então esse vai ser um vídeo mais narrado Eu adoro esse tipo de vídeo, espero que vocês gostem Não esqueça de já deixar o seu like aí, se inscrever no canal e vamos pro vídeo Pedi pro meu pai colocar um preguinho pra fixar essa gradezinha na parede Mas no fim ele colocou um outro negócio e não foi esse prego, mas não filmei Mas ficou a mesma coisa do jeito que tá aí E comprei esses grampinhos muito bonitinhos pra ir colocando as fotos e tudo que eu for colocando na grade Agora realmente começando a organizar a escrivaninha, coloquei minha luminária Os meus porta-lápis, que nesse eu deixo já alguns grampinhos que eu realmente uso E esse outro, que tem um lápis quebrado inclusive Quem viu um vídeo aí anterior do canal já sabe a história dele Essa vasilha, na verdade eu acho que é um vaso, não sei, de cerâmica Mas eu coloco post-its e fitas coloridas nele E deixo ele em cima da escrivaninha também O meu planner eu sempre gosto de deixar em cima da escrivaninha pra eu usar sempre Deixei junto com o meu notebook O meu headset eu coloquei na segunda gaveta Que depois eu vou mostrar pra vocês, eu sei que aí não dá de ver muito E na primeira gaveta eu fui colocando lápis de cor, canetinha, cola, apontador, tesoura Um pendrive que eu uso sempre Um caderno de anotações, figurinhas Essas figurinhas, meu Deus, é a coisa mais linda do mundo Mas eu morro de pena de usar, então eu só guardo mesmo E tem essas outras figurinhas que eu quero começar a usar pra organizar o planner Fica muito lindo Outro caderninho, fichas pra estudar 500 mil tabelas periódicas No fim nem coloquei na escrivaninha isso Meu mouse também lixei na segunda gaveta junto com o headset E o carregador do meu notebook Todos os livros e cadernos que eu uso da escola Eu deixei naquela parte de baixo Junto com a minha câmera E o estojo, como é algo que eu sempre uso, deixei na primeira gaveta Porque é mais prático Resumindo, essa parte de baixo ficou assim A segunda gaveta, coloquei fios E a primeira coisa que eu uso mais no dia a dia E em cima da escrivaninha é só o notebook, o planner, o luminário e os porta-lápis Resolvi fazer aí com vocês um post-it que eu escrevi Pra me lembrar De postar vídeo toda segunda e quarta Fazer vídeo, ter foco Já pra colocar ali na gradezinha Pra ter mais coisa mesmo Essas outras fotos que tem aí Tipo dos meus cachorros e tal Eu só imprimi mesmo Então a qualidade não tá muito boa Eu acho que eu vou imprimir em papel de foto Gente, sério, eu tenho essas canetas aí em gel com glitter Há tanto tempo Mas eu uso muito ainda Não acaba, nunca mais E aí como eu já mostrei os post-its e fitas Fiz uma ótima decisão em deixar meu estojo na primeira gaveta Porque é um negócio que eu sempre uso E é bom deixar na gaveta porque não ocupa espaço em cima da escrivaninha E também umas coisas como aquelas tabelas periódicas Essa régua quebrada Que eu não sei o que eu vou fazer E esses grampinhos eu coloquei no pacotinho deles E deixei dentro da minha primeira gaveta Porque é um negócio que eu vou usar frequentemente Pra colocar as coisas na gradezinha Então eu acho que é um jeito mais prático Meu Deus, dá até um nível Dá até uma vontade de estudar Ver uma gaveta organizada Uns materiais organizados Eu amei, quem amou? Bom gente, foi isso Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado Deixem o like aí Se inscrevam no canal Siga nas redes sociais Que tá aqui na descrição do vídeo Stories lá no Instagram Eu tô sempre aparecendo de vez em quando Pô, tá aparecendo ou tá desesperando? Eu dou uma sumida às vezes, mas eu apareço E agora com a escrivaninha ficou tudo mais organizado Ainda tem uma coisinha ou outra Numa gaveta da penteadeira Que pra quem viu o outro vídeo sabe como é que tava Que tem algumas coisas assim Tipo, pra fazer trabalho Colagem, glitter Tem essas coisas assim Que eu não vou usar no dia a dia Então eu deixo ali naquela gaveta E aqui é mais o que eu uso todo dia Pra estudar, pra fazer tarefa, trabalho Tudo Antes eu tava deixando a minha mochila também Ali naquela parte de baixo Que eu coloquei os livros, sabe? Só que eu compro muito espaço Então acho que eu vou começar a guardar ela no guarda-roupa Até porque por enquanto eu não tô indo pra aula ainda É isso, vou parar de enrolar Um beijo e até o próximo vídeo Opa, peraí Antes de terminar o vídeo Quero mostrar pra vocês Que eu tenho um brechó Pra quem ainda não conhece Das roupas que eu não dou Algumas eu vendo São muito baratas Em perfeito estado Então convido vocês a seguirem lá O meu perfil no Instagram Que tá aqui E agora também estamos com a mesma lojinha No Enjoei E agora também estamos com a mesma lojinha